Música Na sessão ordinária do pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas desta terça-feira foi mantida por unanimidade a decisão de primeiro grau que condena o ex-prefeito de Jacuípe Jobedes Silvestre de Araújo a 9 anos e 4 meses de prisão Ele é condenado por ter forjado sua posse como prefeito da cidade e ter feito saques de mais de 44 mil reais nas contas da prefeitura no ano de 1996 Também foi julgada que a ação declaratória de ilegalidade de greve apresentada pelo Estado de Alagoas contra o Sindicato dos Trabalhadores da Educação foi extinta, já que o pedido do Estado não pode mais ser atendido porque sua aceitação pelo tribunal não teria possibilidade de gerar efeitos práticos O Estado pedia que a greve no final de 2012 fosse declarada ilegal já que o STF declarou que as categorias que prestam serviços públicos essenciais e inadiáveis não podem parar O pleno também julgou a revisão criminal de Antônio José da Silva ex-prefeito de Palestina condenado pela Câmara Criminal a 8 anos de reclusão e mais 3 anos de detenção por ter se apropriado de recursos públicos e ter dispensado irregularmente o processo de licitação O pedido da defesa de alteração da pena foi indeferido por unanimidade de votos